Heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou Tony Blake e hoje nós temos mais um vídeo pra você no seu canal Heróis e Mais. Hoje é dia de Tony, como acontece na HQ. Esse quadro a gente criou aqui pra que você soubesse realmente como que as histórias que passam no cinema acontecem na HQ. E hoje a gente tem uma história super legal. Hoje é dia de a gente falar sobre o simbionte alienígena que toma conta da vida de Eddie Brock. Mas antes ele tomou conta da vida do Homem-Aranha do Peter Parker. Mas a gente sabe que foram feitas duas versões para o cinema dessa história, mas essas duas versões não tem nada a ver com a história em quadrinhos. E é isso que a gente vai falar pra você aqui agora. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você fizesse um favorzão e se inscrevesse no nosso canal, tá bom? Então, compartilhasse também os nossos vídeos e além disso, que você também pudesse dar aquele like especial. Um abraço especial pra você e vamos pro vídeo! E como você sabe, o simbionte alienígena Venom é um dos mais, digamos assim, rivais do Homem-Aranha, junto com o Eddie Brock. O Eddie Brock que sempre foi rival do Homem-Aranha no Clarim Diário, ele que sempre foi um paspalhão, um cara que só fazia coisas erradas e etc, etc. Mas uma das versões o Eddie Brock conhece nos cinemas. O Eddie Brock conhece o Peter e a outra versão ainda não foi mostrada, que foi o último Venom que foi feito. Não mostra se ele conhece ou se vai ainda conhecer o Peter. Vamos falar pra vocês agora essas duas versões e vamos contar pra vocês como que realmente aconteceu nas histórias em quadrinhos e qual dessas duas versões se aproximam mais com a HQ. Muitas vezes, galera, você acaba assistindo alguma coisa e se você não for pesquisar como que essa coisa realmente, como que essa história, como que esse enredo, ele existiu, como que essa história realmente foi originada, muitas vezes você acaba assistindo achando que aquilo é uma verdade absoluta. Esse quadro serve realmente pra que você saiba como que foi que se originou, quem foram os seus criadores e realmente como que essa história é de fato. Bom, galera, o que a gente precisa saber primeiramente é o que é um Sibionte alienígena. O Sibionte é uma criatura alienígena fictícia que faz parte do universo do Homem-Aranha. Sibiontes alienígenas que são formados a partir de um líquido, o material orgânico de espessura, eles, como a sua natureza simbiótica, sugerem e dependem de outros seres para ajudá-los a manter a sua força de vida. Em troca dessa relação, o Sibionte oferece potencialidades muito grandes, ou seja, habilidades sobre-humanas, exemplo, superforça, reflexos, sobre-humanos, fator de cura e outras habilidades. O Sibionte alienígena, obviamente, é de outro planeta e existe um planeta cheio, cheio de simbiontes. Esses simbiontes, eles partem pra outros planetas e nesses outros planetas, o que é que eles fazem? Eles tomam conta da vida dos seres humanos, dos habitantes desses planetas, pra absorver energia e assim eles poderem viver um pouco mais e continuar aí a sua vida útil, ok? Então, existe um planeta de simbiontes, existe até uma história onde o Peter Parker e o Ben Haley e o Venom vão para o planeta dos simbiontes e lá eles descobrem o Carnificina e etc, mas isso é uma história pra outro vídeo. Bom, como eu disse pra vocês, foram feitos dois filmes onde a origem do Sibionte foi contada, tanto a origem do Sibionte, como eles chegaram na Terra, como também a origem do Venom. Vamos então para a primeira, que foi Homem-Aranha 3. Em Homem-Aranha 3, a gente viu que o Sibionte, ele chegou de uma forma inesperada, veio aí através de um meteoro, o meteoro caiu na Terra, tava lá o Peter Parker com a Mary Jane namorando, aí o simbionte, por um acaso, vai e entra, né? Gruda na moto do Peter e depois quando o Peter está dormindo, o simbionte absorve, entra no corpo do Peter e se funde ao Peter Parker. Daí o Peter fica assim meio doidão, vira emo, né? Fica meio revoltado com a vida, fica tudo descolado e tal, começa até a famosa dancinha do Peter. Essa dancinha realmente, na minha opinião, foi muito ruim, né? Uma coisa que o Tobey Maguire se arrependeu bastante de ter feito. Logo depois que o Peter fica revoltadinho, ele percebe que o simbionte está fazendo mal ao corpo dele e à mente dele. O que ele faz? Ele vai até uma igreja, ele tenta tirar de qualquer forma o simbionte e aí o sino começa a tocar. O simbionte, ele não gosta de sons, né? Ele tem aversão, a sonoridade aí, principalmente quando os sons são muito finos. Então o que acontece? O simbionte cai, sai do Peter. Durante esse processo, o Ed Brock está na mesma igreja do Peter e por um acaso o simbionte, o Ed Brock vai olhar pra cima, o simbionte cai em cima do Ed Brock e aí toma conta do corpo do Ed. E aí o Ed começa a se tornar, né? Se torna aí, de repente, o Venom. E aí ele começa a lutar e aí o resto do filme vocês já devem saber, né? Vocês com certeza já devem ter assistido. E aí a briga começa e a rivalidade só piora pro lado do cabeça de teia. Esse foi a primeira origem do cinema. Na minha opinião, uma origem que realmente foi bastante diferente da forma como o simbionte chegou na Terra. A gente vai contar daqui a pouco realmente como foi pra você. Vamos pra outra origem, que foi o filme do Venom em 2018. Fez bastante sucesso, vendeu aí quase um bilhão, rendeu pra Marvel quase um bilhão de bilheteria. Mas foi totalmente diferente, muito mais diferente do que a origem real do simbionte. No filme do Venom, a coisa ainda mais diferente, como eu falei, eles estão fazendo experimentos com vários tipos de simbionte na Terra. É um laboratório gigantesco, multimilionário, e o Ed Brock está fazendo uma reportagem investigativa. O que que acontece? O Ed Brock vai até lá e vê uma mulher, tenta salvar uma mulher que está sendo possuída pelo simbionte. O que que acontece? O Ed Brock, por um acaso, ao tentar salvar essa mulher, o simbionte se apossa do Ed. Se apossa dele, e ele fugindo do laboratório, acaba usando aí os poderes do simbionte alienígena. Totalmente diferente. Galera, essa origem, com certeza, vai ser a origem que vai ficar pros filmes da Sony, porque além de ter vendido muito, a galera ter gostado bastante dessa origem aí, com certeza eles vão usar o Homem-Aranha, que agora retornou pra Sony, na sequência dos filmes do Venom. Tá todo mundo falando que, possivelmente, Venom 2, o Homem-Aranha, deva aparecer aí nas cenas pós-créditos. Então, essa versão, que é totalmente diferente da versão original, com certeza, 99% das chances é a versão que vai ficar. Aí vem a seguinte pergunta, a grande pergunta desse quadro. Tony, como aconteceu na HQ? Como é que o simbionte alienígena, ele chegou até a Terra? Na verdade, não tem nada a ver do que os dois últimos filmes fizeram. Galera, é o seguinte, o que acontece realmente na HQ? Você pode procurar a história em quadrinhos, a grande saga, Guerras Secretas. O que acontece? O Ben Yonder, um dos grandes vilões, não sei se eu posso chamar de vilões, mas acho que é vilão sim, porque ele é meio perturbado do juiz. O Ben Yonder, o que ele faz? Ele pega todos os super-heróis, aliás, os principais super-heróis, coloca em um planeta junto com os vilões. Nesta guerra, é uma guerra secreta, eles colocam os vilões e os super-heróis para se matarem. Em uma dessas histórias, são várias histórias, em uma dessas histórias, o Peter Parker, que sempre foi muito curioso, diga-se de passagem, o que acontece? O Peter, em um dos laboratórios lá, onde está o Doutor Destino, onde está muitos vilões, ele descobre que tem um simbionte lá, em forma de uma pedra. Esse simbionte, por um acaso, quando o Peter chega, toma conta do Peter e transforma o Peter, um Homem-Aranha, num uniforme negro, ok? O Homem-Aranha gosta disso. Ele começa a ver que ele ficou muito mais forte. Ele começa a ver que as 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 suas teias já não são necessárias mais carregar. Ele começa a gostar daquilo. Bem parecido com o Homem-Aranha 3, né? O Peter também gosta disso. O que que acontece? Ele resolve ficar com esse uniforme. Ele vai, então, pra Terra. Ele volta pra Terra depois da Guerra Secreta, depois que tudo acontece, depois que os vilões são derrotados e etc. O Peter fica com esse uniforme. E passa várias e várias revistas, ó. Muitas revistas vendem o Homem-Aranha impressionante. A Marvel começa a vender muito mais, porque a galera gosta do uniforme negro. Só que chega uma hora em que os editores e os diretores da Marvel decidem dar o uniforme, o simbione, pra outra pessoa. O que que acontece, então? Vamos retornar com o uniforme original, a galera começa a conversar. Vamos retornar com o uniforme original do Homem-Aranha e vamos dar esse simbionte pra outra pessoa. Aí é onde surge o Ed Brock. Só que o Ed Brock, ele não é... Ele tem um pouco das características e essências de todos os dois personagens dos dois filmes que apareceram. É um cara irresponsável, é um cara que é inconsequente, é um cara que não gosta muito de responsabilidades e faz tudo errado. A essência dos dois filmes, das duas versões, ficaram legais do Ed. Porém, muita coisa é diferente. Começando pela origem do simbionte, né? O Peter é que traz do planeta, é que voltando pra Terra, traz o simbionte alienígena. Então, galera, existem muitas diferenças realmente dos quadrinhos para o cinema. E eles resolvem fazer isso por questão de adaptação ou então por questão mesmo, porque eles querem mudar alguma coisa e eles querem fazer melhor e etc, etc. Eu, particularmente, acho muito melhor essa versão onde o Homem-Aranha vai para o outro planeta, traz o simbionte, aqui ele resolve ficar um tempo com o simbionte, eles poderiam ter feito isso. Inclusive, o Sam Raimi gostaria de ter feito a introdução do Venom um pouco mais à frente. Eles tinham planos para fazer seis filmes, né? E, infelizmente, o Sam Raimi e o Tobey Maguire não tiveram sucesso aí após o Homem-Aranha 3. Já no Homem-Aranha 3, já foi um fracasso. Mas eu, particularmente, gosto muito mais da versão da HQ, porque as duas outras versões não ficaram muito boas, apesar da versão do Sam Raimi ser um pouco mais parecida. Mas, como eu disse, a versão que deve ficar, de fato, para muitos e muitos outros filmes aí é a versão do Venom de 2018. Você gosta de qual versão do simbionte e do Venom? Qual é a versão que você mais gosta? Do Homem-Aranha 3, 2018? Ou você gosta das HQs? Ou de alguma outra animação que você, por acaso, possa ter assistido? Deixa aí nos seus comentários qual a versão que você mais gostou do Venom. Esse personagem é um personagem muito interessante. ele foi criado aí por Todd McFlyne, um dos desenhistas, um dos principais desenhistas do Homem-Aranha. É um personagem especial e que rende muito e que ainda vai render muitas histórias no cinema. Um abraço do Tony, aqui você fica muito bem informado e até o próximo vídeo. E não se esquece, você também é um herói.